Terra, hora de acordar. Terra, hora de acordar. Bom dia. A minha vida toda... Eu quis ser bonita. Eu pensei que tudo iria mudar. Eu espero que seja verdade. A todos que estão completando 16 anos, vocês esperaram a vida toda por esse momento. Todas as falhas que vocês têm hoje irão embora amanhã. Com um grande procedimento requintado. Vocês vão ser perfeitos. Porque se todos são aceitos, ninguém é deixado para trás. Me promete uma coisa. Não importa o quão perfeita eles te façam, não esquece quem você é. Eu prometo. Você faz o procedimento. Eles te dizem o que fazer e ponto final. Paris? Tá fazendo o que aqui? Eu tava preocupada. É que a vida é diferente aqui. Você vai entender quando for perfeito. Tem alguma coisa errada com esse lugar. Ele não é o que parece. E se eu te dissesse que existe uma alternativa? Eu conheço esse lugar. Bem-vindo à fumaça. Eles têm uma maneira diferente de fazer as coisas. A gente vai fazer o que for preciso para proteger isso. Se você quer aprender a voar, você tem que aprender a cair. Esse povo quer acabar com a gente. A fumaça decidiu que eles levam a vida de uma forma mais digna que a gente. Eu ouvi essas mentiras a minha vida toda. Tá na hora de escolher logo. A minha vida toda eu quis ser bonita. Eu pensei que tudo iria mudar. Eu acho que tudo iria mudar.